Os leopardos na África são caçadores solitários e noturnos. Eles usam sua velocidade, agilidade e força para caçar uma variedade de presas, incluindo antílopes, zebras, gazelas e até mesmo babuínos e crocodilos. Mas leopardos também caçam muito durante o dia. Esse leopardo está de olho em um chacal. O chacal é um animal da família dos cães selvagens e é encontrado em diversas regiões do mundo, incluindo África, Ásia e Europa. O chacal é conhecido por ser um animal adaptável e resistente e é capaz de sobreviver em diferentes tipos de habitats, desde desertos até florestas. O chacal está caçando aves e também é caçado. Eles se alimentam principalmente de pequenos mamíferos, aves, répteis e insetos. O chacal é uma espécie importante na ecologia, desempenhando um papel importante na regulação de populações e presas e na disseminação de sementes. O leopardo quer pegar o chacal que quer pegar uma ave. Os leopardos estão entre os predadores mais poderosos da África. Eles também são conhecidos por subir em árvores para caçar animais como macacos e pássaros. O chacal ataca as aves e é atacado! É impressionante! Os leopardos usam sua capacidade de se camuflar para se aproximar silenciosamente de suas presas antes de atacar. Eles também usam suas garras afiadas para agarrar e matar suas presas. Veja mais uma vez o ataque mais louco do mundo animal. Como sempre falo, um leopardo é um predador que pode surpreender sempre. O chacal que queria comer uma ave será devorado pelo leopardo.